A gente consegue perceber a fumaça que ainda tem nesse depósito atacadista, que distribui para vários supermercados. Olha só, a gente percebe até que uma estrutura acabou caindo ali por causa desse fogo. Ainda existe fogo hoje pela manhã, o corpo de bombeiros trabalha lá no local, mas a gente vê que a parte está bem comprometida. Hoje a gente não tem mais aquelas chamas de ontem que chamaram a atenção e até preocuparam muitas residências, muitos moradores e comerciantes aqui do entorno, no bairro São João, aqui em Anápolis, por causa da intensidade dessas chamas. Eu estou aqui agora com o Tenente Vilmar Andrade, do Corpo de Bombeiros, que vai falar com a gente aqui para explicar um pouquinho do que é que está acontecendo agora. Porque tem muita gente que está nos assistindo, até que mora aqui na região e fica com medo do que está acontecendo nesse momento. Tenente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, bom dia para o senhor. Nesse momento, qual é a situação aí dentro? Bom dia, Lorena, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, nesse momento nós temos uma equipe fazendo combate direto, internamente, numa área que a gente considera segura para que a equipe trabalhe, visto que há risco de colapso ainda, né, da parte da estrutura metálica e até mesmo da parte das paredes, da parte de alvenaria. Qual é o material que tem aí? Ele é altamente inflamável, né? É uma distribuidora aí de mercadorias e eles tinham produtos como álcool em gel e por isso que acabou aumentando aí esse problema? A carga de combustível na edificação era muito grande. A informação é que havia uma grande quantidade de materiais em virtude da proximidade do final de ano, né? E uma diversidade de materiais secos e molhados, né? Uma distribuidora. Então, há uma... desde papéis enlatados, bebidas, álcools, materiais de limpeza. Então, há uma diversidade muito grande e há uma carga de incêndio considerável. E para piorar a situação, tinham prateleiras, né, tenente, assim, que são de estruturas metálicas e aí que acabam comprometendo também, piorando a situação. Sim. Como o depósito estava repleto, né, e houve o colapso de parte da estrutura metálica do telhado, e além disso, o que agrava ainda mais a dificuldade de acesso do combate interno, é que existiam as prateleiras metálicas para o empelhamento e armazenamento desses materiais. A gente já pode dizer até quando vai durar esse trabalho de vocês? Não, a gente não pode precisar, porque a gente é um trabalho com muita cautela, porque a gente tem risco de colapso da estrutura, então a gente tem cautela com o emprego dos bombeiros no interior da edificação, como está acontecendo agora, mas a gente, provavelmente, nós vamos precisar de equipamentos, de maquinários para nos ajudar revolvendo esses materiais para que a gente consiga efetivamente realizar o combate em profundidade. Oi, Marcelo, pode perguntar. O tenente está falando desse trabalho difícil, realmente é um trabalho muito delicado, porque a estrutura está em risco, os bombeiros não podem entrar de qualquer forma, essas paredes podem cair a qualquer momento, inclusive, registramos, tem imagens, vou pedir para colocar imagens de momento em que uma das paredes, ela cai por conta do incêndio, ontem ainda, tá, um incêndio de grandes proporções nessa distribuidora, a gente tem as imagens, olha, muita fumaça, a fumaça podia ser vista de vários pontos de Anápolis, várias regiões, olha, exatamente essa imagem, o momento que a estrutura cai ali, uma das paredes cai por conta desse incêndio. A estrutura, ela está comprometida, essas paredes, elas vão precisar ser demolidas depois que o trabalho de combate às chamas aí for todo finalizado, Lorena? Olha, a Tenente Marcelo pergunta como é que está a situação agora da estrutura, porque a gente sabe que foi um incêndio de grande proporção, e ele pergunta se tem alguma dessas paredes que pode vir a cair, que a gente já viu que aqui teve uma estrutura que caiu, mas lá dentro é um trabalho muito difícil para o corpo de bombeiros, vocês estão trabalhando com todo cuidado, com toda cautela, mas ainda tem risco de alguma parede, alguma estrutura cair? Sim, há o risco sim, as paredes estão comprometidas, né? Há inclinação considerável, algumas paredes para o lado interno e algumas até para o lado externo, por isso que nós mantivemos durante todo o período noturno, todo o perímetro da empresa isolado. E por isso também que a gente vê aqui, Marcelo, as ruas foram interditadas aqui no entorno até para dar uma segurança, né? Esse incêndio começou ontem, no finzinho da manhã, Por sorte, os funcionários, cerca de 200, estavam na hora do almoço. Então, graças a Deus, ninguém ficou ferido, deu tempo de evacuar todo mundo. Agora, a mercadoria, nesse momento, a gente já sabe que o prejuízo é muito grande. Não dá para contabilizar ainda, isso é lógico, depois de todo esse trabalho é que eles vão saber aí o tamanho desse prejuízo. Marcelo, daqui a pouco eu volto trazendo outras informações. É com você.